Ovo de veículo aconteceu na rua 8 Alto do Santana, também um bairro alvo de assaltantes. Foi ontem às oito e meia da noite, a vítima foi um rapaz de 25 anos de idade. Ele deixou a sua moto, sua motocicleta Honda Twister por preta estacionada ali no local e o seu veículo acabou sendo furtado. O homensídio, assassinato aqui em Rio Claro, ontem onze e meia da noite, praticamente no começo da madrugada deste sábado. O fato aconteceu na rua 9 MP, bairro Mãe Preta, que fica na região leste aqui de Rio Claro, acesso ao Distrito Industrial. A vítima fatal foi Hamilton com Marques Ferreira. Ele tinha 29 anos de idade, era ajudante pedreiro e foi executado com cinco disparos. A segunda vítima foi a sua companheira Camila, de 30 anos. Segundo informação da companheira, o indivíduo chamou pelo ajudante pedreiro no portão da residência e ele foi atender. Esse indivíduo disse para abrir o portão, senão iria arrombar o portão. Foi quando aconteceram os disparos, que atingiram tóraques, barriga, braço e perna. Ao todo foram cinco disparos, segundo a informação da polícia. Um detalhe, antes de ser assassinado, o ajudante pedreiro tinha chegado na sua residência e ele tinha sido agredido. Inclusive, estava com a roupa cheia, com manchas de sangue. O acusado, que fugiu, ele utilizou uma pistola semiautomática. O samba esteve no local e o corpo do ajudante pedreiro está no IPML. Esse é o tonto médico legal do deproteiro do Sepulho de Rio Claro, aqui na região da Avenida Saudade, para exame do legista, para ser liberado em seguida ao velório e também ao sepultamento. Mais roubos em Rio Claro. Roubo contra a transeonte aconteceu ali próximo do bairro do Boa Vista. Ontem às sete e meia da noite, a vítima foi uma jovem de 24 anos que mora mais ou menos naquela região. Ela foi abordada por dois indivíduos que acabaram levando seu aparelho de telefone e celular. Ela saía do trabalho, estava no caminho da residência, quando foi rendida por dois assaltantes com arma de fogo. Levaram a sua bolsa, os dois assaltantes eram fardos. Violência doméstica. Na rua 27, Jardim Santa Elisa, ontem do começo da tarde, a vítima foi uma mulher de 41 anos. O acusado, identificado pela polícia, é um rapaz de 43 anos de idade. Ele foi casado com a vítima durante 14 anos. Casal tem dois filhos, um de 17, outro de 10 anos. Ontem, o rapaz de 43 anos esteve na residência da sua companheira para buscar um dos filhos. Mas houve uma discussão e ele agrediu a vítima com tapas no rosto. Desde 2015, o acusado não pode se aproximar da vítima e tem uma medida protetiva contra o acusado. A ocorrência é apresentada aqui no plantão policial. Daqui a pouco tem um outro caso de violência doméstica gravíssimo, que eu vou relatar os detalhes daqui a pouquinho. Só que nesse caso, deu flagrante. Dando prosseguimento às informações, roubo contra transeonte na Rua 1 com a Avenida 5, aí na região central. Ontem, às 8h e 15h da noite, a vítima foi um menor de 16 anos. Ele foi rendido por três indivíduos próximos da antiga estação ferroviária. Esses três indivíduos estavam... Ele não sabe dizer a vítima se eram prisma ou um siena cor prata. Estavam armados e de capuz. Acabaram praticando roubo contra a vítima e levaram os seus pertences. Desaparecimento de pessoas são dois casos. O primeiro caso vem do bairro com sucesso em São Gertrudes. O Claudemir da Silva, de 45 anos, ele encontra-se desaparecido lá de São Gertrudes. E a informação de seu irmão, o Amarildo, que tem 53 anos, ele disse que a polícia serviu aqui no Rio Claro, que dois indivíduos, se dizendo oficiais de justiça, procuraram no último dia 14 de novembro, o senhor irmão, e ele entrou no carro desses dois homens e depois nunca mais retornou. Ele estava com uma bermuda verde, clara, camisa azul, com manga e um boné preto com chinelo. Ele é branco e continua desaparecido. Qualquer informação, o telefone da família é o 199973-1640. E tem outro caso de desaparecimento. O sogro do nosso grande amigo, Nicolau, comerciante, aí da região central do Rio Claro, o senhor Oswaldo Carvalho, que tem 70 anos, ele vem de Campinas no feriado, estava na residência do Gerro, no bairro Consolação, aqui próximo. Ele está desaparecido desde ontem, na parte da manhã. Trata-se de um fior baixo, magro, moreno, escuro, cabelo grisalho. Ele estava vestindo uma camisa cinza e calça jeans. Qualquer informação, ligar para o Nicolau, que é o Gerro, do senhor Oswaldo Carvalho. O telefone dele é o 982-35-7575. 982-35-7575. E só para encerrar o informativo, eu tenho aqui algumas informações. Vamos lá, então. Tem o caso de roubo contra transeunte. Os roubos não param aqui em Rio Claro. O fato aconteceu na rua 8, com a Avenida 37, Cidade Jardim, ontem, no período da manhã. A vítima foi uma mulher de 57 anos, mora na região norte. Ela vinha para o trabalho e foi abordada por dois indivíduos. Esses dois indivíduos, eles fizeram menção de estar com uma arma de fogo, estavam de bicicleta, e roubaram a sua bolsa, que havia o aparelho de telefone celular. Tráfico diretor P7, na Avenida 19, Corro 17, Bairro Consolação, a Polícia Militar apreendeu algumas pedras de craque. Isso foi ontem, 10 e 15 da manhã. E é um menor de 16 anos, hein? Ele diz ser usuário de drogas, diz ser que mora nas ruas, vende latinhas, e com dinheiro ele compra craque. Compra de alguns garotos ali na praça, que fica aqui próximo, aqui na Avenida 19, Corro 17, no bairro da Consolação, atrás do cemitério municipal São João Batista. E as duas últimas informações, também duas informações pesadas. Flagrante de violência doméstica, Avenida 17, também aqui na região do bairro Consolação. O Polícia Militar, hoje no começo da madrugada, recebeu uma informação, que um indivíduo queria matar a sua companheira com uma faca e disse que iria enterrá-la ali no quintal da casa. A Polícia Militar esteve no local, o indivíduo foi detido com uma faca, foi registrado o flagrante de violência doméstica. No outro caso, está sendo registrado o coletivo de ocorrência agora, aqui no plantão. Três indivíduos foram detidos pela Polícia Militar, agora há pouco, na Avenida 6, com as ruas 6 e 7, aí na região central. Eles estavam ali próximos de um estabelecimento comercial, provavelmente planejando um roubo, uma ação de roubo, agora no comecinho da manhã. E eles foram abordados pela PM, em atitude suspeita, e um simulacro de arma de fogo. Mas é igualzinho uma pistola, hein? Eu vi a arma aqui no plantão, é idêntica uma pistola. Foi apreendida, os três estão aqui no plantão policial.